Enquanto o povo fala a gente ama na dama Não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois E o nosso amor tá cada vez mais forte Tamo calando a boca de quem tu viu A gente junto tá dando uma sorte Quem disse que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais que você que a semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem torceu contra nós dois tomo na cara Enquanto o povo fala a gente ama na dama Não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois E o nosso amor tá cada vez mais forte Tamo calando a boca de quem tu viu A gente junto tá dando uma sorte Quem disse que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais que você que a semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem torceu contra nós dois tomo na cara Vale da Albânia Vale da Albânia Vale da Albânia Vale da Albânia Vale da Albânia